A CIDADE NO BRASIL Traga outra por favor Vai, você já bebeu demais Me tá cedo ainda, Jéssica Vamos ver o comentário do jogo aí Não, Neide, ele não vai beber mais não Ele não quer não Oxe, agora da nossa As mulheres querem mandar no mundo agora Pode fechar, quer sim, vamos Deixe teimosia, vá com sua filha Bebeu demais hoje Tá bom, certo Você se manda, né, toma dessa, vai fazer o que? Chega pra cá Chega pra cá Ai, Jéssica, eu sou mais menino Pela calçada Rapaz Eu não queria que você me visse assim Por quê? Por quê, hein? Eu nunca fiz mal a ninguém Não aguento não É injusto, Jéssica Injusto? Tô indo embora Né? E a minha Quem tá morrendo sou eu, pai Tô precisando de cuidado também Tô com medo de morrer Tô com medo de morrer Como eu nunca tive na minha vida O senhor O senhor bebendo desse jeito Não ajuda ninguém O senhor só se afunda A gente nunca se despediu Mas sua mãe morreu Eu queria ir junto com ela Mas você era pequenininha Eu não podia deixar você só A gente não ia ajeitar mais Vai ficar Você salvou minha vida, minha filha Eu fiquei guardando esse Essa desgraça aqui dentro Esse tempo todo Querendo pra sua mãe em você O senhor O senhor Vai dar certo, ouviu? Vai dar certo, ouviu? Quer ter ela na minha filha? Também não consegue Eu vou correr. Não tem pra que você fazer isso por mim. É por você, não. É por mim. Por favor, aniversário de primeiro. E as damas primeiro. Peraí que eu tô bom, peraí que eu tô bom. Olha aí, ó. Primeiro transtorno dos 33. Parece que a gente começou a beber, boy. No Natal pra terminar agora, na Páscoa aí, ó. Ei, vocês, menino. Olha, eu não dei presente pra minha irmã. Por favor, feliz aniversário. Muito boa noite, eu vou dormir. Ai, boa noite. Amiga, tu ficou chateada lá com o lance do beijo, foi? Não, amiga. Foi outra coisa. O que foi, então? Deixa quieta. Depois eu te conto. Tá bom. Ai, minha buceta. Esqueci que eu tenho que arrumar minhas coisas pra viajar. Ai, que merda. Vou perder minha carona mesmo. Você sendo você, né, Ana Paula? Ai... Eu tenho câncer, Ana Paula. Sacou? E como estamos? Tô criando mais coragem. Até foi uma festa assistida. Acho que eu falei pra você. Algum efeito colateral? Não, inclusive passou aquele enjôo que eu tava tendo. Você tentou aquelas coisas que a gente combinou? Algumas. E a carta? Tem coisa que ainda é muito difícil. Tem seguido a dieta? Tô tentando. O que é que você considera muito difícil? Falar sobre isso também. Por exemplo. Como é que tá seu sono? Ah, o sono tá péssimo. Às vezes eu acordo no meio da noite e só vou dormir de novo no começo da manhã. Tô me sentindo muito sozinha. Eu sempre fui sozinha, na verdade. Só que eu... Tô sentindo o peso disso agora. Tô vendo que você tá bem magra, né? Como é que tá? Sentindo muita fraqueza? Teto preto, vez ou outra. Mas nada muito diferente do que tava acontecendo no outro tratamento, né? Eu sempre achei que só quem podia fazer alguma coisa por mim era eu mesma. Não sei se... Por causa do esporte ou... Por causa do lance com a minha mãe. Eu agora tô com medo de não ter aproveitado minha vida. É, isso é bem normal. Por mais que pareça, Jéssica, nenhum tratamento é fácil. Confio no tratamento, doutora. O que pesa pra mim é a doença. Quando você fala medo, o que é que lhe ocorre? Medo de ter vivido minha vida pela metade. Desistir das Olimpíadas. Eu não consigo ter nada sério com a Lua. Eu tranquei minha faculdade. Eu não consigo... ter paciência pro meu pai. Não, não, não. Não, é aquilo que eu lhe falei, cara. É uma corrida... Isso, é mais como uma festa, entendeu? Amistosa. Precisa se preocupar com essa história de medalha, troféu. É, esqueça isso. Aham. Isso, pronto. A gente vai se falando, qualquer coisa. Tá bom? Combinado, então. Tchau. Certo aí, pai. Deu sim. Agora falta convidar o pessoal. Você tá com a lista ainda, tá? Tô, mas eu tô vendo que todo mundo que tá aqui, tá lá naquele grupo. Eu vou mandar só uma mensagem, que não corre risco de ficar ninguém de fora. Vai dar tudo certo. Tô ansiosa. Vai todo mundo. E vai ser mundo. Tô doida pra correr com a lista, irmão. Eu sei como é que é. Depois de dar nova, né, pai? De dar nova. Esqueci o fornecedor de água. Ah, Jéssica... Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Não, deixa que eu cuido disso. Você vai treinar amanhã. Você precisa repousar. Não, pai, mas esse homem é muito enrolado. Não, não, deixa comigo. Eu conheço. Eu sei tratar com essas pessoas, tá bom? Tenho certeza. Vai dormir. Beijinho. Qualquer coisa é só bater aqui, viu? Uhum. Boa noite. Boa noite. Benço. Me desabéns, senhor, minha filha. Tchau. Falsos atalhos E nas profundezas Do desconhecido interior Labirintos sedutores Falsos atalhos Eu murcho Atrofio Declino em espiral Eu murcho Atrofio Declino em espiral Eu murcho Eu murcho Mama does All I want All I want You can't deny You can't deny Cause I'm strong But I want All the time All the time You know I'm right You know I'm right All the time All the time I'll pass you behind Pass you behind Cause I'm strong The one The one Open the door And what is left I don't get it Oh but I'm sad I ain't move Nobody likes me Now I run That's how I run All I have All I have Is just the best Is just the best I don't get it 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 Se inscreva no canal.